salve família estamos iniciando mais um episódio do quadro reflexões eterno aprendiz dia a dia com expulsion inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal noite do dia 25 de janeiro anulamos pois a lei pela fé não de maneira nenhuma antes confirmamos a lei romanos capítulo 3 versículo 31 quando um cristão é adotado na família do senhor sua relação com o velho adão e a lei cessa de imediato mas a partir de então ele está sob uma nova regra e uma nova aliança cristão você é filho de deus e seu dever principal é obedecer ao seu pai celeste um espírito serviu não tem nada a ver com você não é um escravo é um filho e agora por mais que seja um filho amado é obrigado a obedecer ao menor desejo de seu pai o mínimo indício de sua vontade ele lhe propõe cumprir sua sagrada ordenança o perigo é negligenciá-la pois estará desobedecendo ao seu pai ele não lhe ordena imitar a jesus não é sua alegria fazê-lo jesus não lhe disse seja perfeito como seu pai que está no céu é perfeito então não por causa dos mandamentos da lei mas porque seu salvador ordena você trabalhará para ser perfeito em santidade ele propõe que seus santos amem uns aos outros faça isso não porque a lei diz ame seu próximo mas porque jesus diz que vos ameis uns aos outros foi lhe dito para distribuir aos pobres faça o não porque a caridade é um fardo do qual você não se atreve a fugir mas porque jesus ensina dá a quem te pede a palavra não diz amarás o senhor teu deus de todo o teu coração veja o mandamento e responda a mandamento cristo já o cumpriu portanto não preciso cumpri-lo mas me alegro em obedecer-lhe porque deus é meu pai agora e ele tem direito sobre mim ao qual eu não contestaria que o espírito santo torne o seu coração obediente ao poder do amor de cristo que sua oração possa ser faça-me seguir o caminho dos teus mandamentos pois nele tem o prazer a graça é a mãe e a ama da santidade e não a defensora do pecado e você eterno aprendiz o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal gostou desse vídeo vai acompanhar o conteúdo se inscreve no canal curte esse vídeo e compartilha e não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos na descrição desse vídeo você também vai encontrar esse e outros livros de charles random espuljam caso deseja adquiri-los até o próximo vídeo tamo junto família e aí